Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou se dar mostrando o Correio Coruja do mês de junho, as minhas leituras e o que eu pretendo ler em julho. Então, vamos começar? Esse mês eu comprei duas edições de Tintin, Rumo à Lua e Explorando a Lua, que são sequências. E eu gosto muito do desenho do Tintin e agora estou colecionando as HQs. Comprei também A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Werners. Adoro! E é uma edição da Zahar, toda caprichada, com algumas ilustrações. E provavelmente esse mês vai ter leitura. E comprei mais um livro ilustrado do Dom Brow, que é O Símbolo Perdido. Agora falta só Anjos Demônios para completar minha coleção de livros ilustrados, que é uma edição muito, muito linda. Eu vou deixar o post com detalhes dessas edições aqui embaixo. Eu não lembro se eu já fiz O Símbolo Perdido, mas eu tenho certeza que eu fiz de Inferno e O Código da Vinte. Se não tiver feito o post com detalhes dessa edição, loguinho vai ter. E claro, eu comprei essa coisa mais linda do mundo. Harry Potter é da Filosofal, na edição ilustrada. Ele chegou e eu fiquei babando. É muito, muito lindo. Eu vou deixar os links dos vídeos da Editora Roco e do post que eu fiz mostrando detalhes dessa edição. Aqui na descrição do vídeo. Só adianto. É linda, 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 linda. Muito linda. Bem, esse foi um mês de poucas leituras. Foram três autodos. Eu li as duas torres, Senhoras e Anéis. Assim que eu terminar a trilogia, eu vou estar fazendo um post sobre ela. Eu estou gostando bastante da leitura. Eu li também A Maldição do Espelho, da Agatha Christie, que já tem post aqui no blog. É um livro que eu gostei. Não é o meu preferido da autora, mas é um livro bom. Com uma boa escrita, uma boa história. Gostei bastante. E A Teoria de Tudo, de James Hawking. Eu também já fiz um post pra eles aqui no blog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é um livro que eu gostei bastante. E o filme também ficou maravilhoso. Confiram. Esse é o mês de férias, né, pra maioria das pessoas que estudam, trabalham, em escola, como é o meu caso. Êêêê! Então eu vou estar entrando de férias depois do dia 15. E eu resolvi participar da Maratona Literária, que a Mel Ferraz está promovendo, junto com mais de três canais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E até o dia 15 eu pretendo ler. Eu Sou Malala, que é o meu desafio do mês do Grupo Devoradores de Livros. Eu estou ansiosíssima pela leitura desse livro. E a minha releitura de Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. São livros que eu já li, mas que eu pretendo estar relendo pro debate que vai ocorrer lá no Grupo Devoradores de Livros, que eu vou estar moderando. Então, vou estar relendo e fazendo algumas anotações pro debate. E, boa sorte, né, porque são grossinhos. Será que até o dia 15 eu consigo? Sei não, hein? Acho que vou flopar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!